Bem-vindos ao intervalo literário e hoje você está na continuação da nossa playlist sobre os graus da humildade. Tava parada, mas agora vai. E outra coisa, gente, lembrando que esse vídeo vai ficar online aqui, no canal aberto, por 48 horas. Depois ele vai para a área de membros, certo? Então, se você perdeu os vídeos ou pode esperar também eu terminar aqui, se você perder algum, assina a membresia do canal, assiste tudo e pode ir embora, não tem problema, tá bom? Não precisa ficar membro do canal, seja membro rapidinho para assistir todo o desafio 30 em 30 e está tudo bem, está tudo ótimo, vocês já me ajudam bastante. Então, para me ajudar, sem nenhum custo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? E deixa o seu comentário também. Nós vamos hoje falar sobre o primeiro grau da humildade. E eu estou fazendo tudo ao contrário da obra em si, que é os graus da soberba e da humildade. Porque São Bernardo de Claraval vai explicar, então, essa sétima regra de São Bento pelos graus da soberba. Então, o primeiro grau da soberba, o segundo, o terceiro até o décimo segundo. E eu estou fazendo ao contrário. Por quê? Porque eu acho que nós não estamos lá no topo da escada da humildade. E eu acho que a gente deve fazer esse caminho, né? Porque a gente quer a santidade. E eu achei, assim, mais didático falar ao contrário. Então, nós vamos partir do princípio de que nós estamos totalmente soberbos, né? De que a nossa soberba está no mais alto grau que existe. E qual é esse grau, né? O que é não ter nenhuma humildade? O primeiro grau da humildade é o temor de Deus. Então, o décimo segundo grau da soberba é o costume de pecar. É o caso da pessoa que não tem nenhum problema em pecar, nenhum problema em ofender ao Senhor. Ele não tem nenhum temor dos homens, não tem nenhum temor de Deus. Para ele, o pecado não tem nada de errado, absolutamente nada. É um costume dele. O salmista vai dizer o seguinte, no salmo 13, a perversidade universal. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corromperam-se os homens. Sua conduta é abominável, não há um só que faça o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. E esse é o retrato de uma pessoa totalmente soberba, uma pessoa que só faz o mal. E a gente vai ver isso também em Romanos. Nós temos um eco dessa descrição quando Paulo vai falar na sua carta aos Romanos. Olha só, no versículo 16 do capítulo 1. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Por quanto que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e seu certo eterno poder e divindades se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se de seus bons pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. É uma devassidão, uma situação de frieza espiritual, de apatia completa em relação ao Senhor. Na obra de Santa Teresa d'Ávila, que é o Castelo Interior, essa edição aqui é da minha biblioteca católica, eu estava procurando sobre a primeira morada e realmente vai bater com o primeiro grau da humildade. Na página 19 dessa edição aqui, a gente lê o seguinte. Encontram-se algumas almas tão enfermas e habituadas a engolfar-se nas coisas exteriores que parece não haver remédio nem possibilidade de as fazerem estar dentro de si. É tal a força do costume que por continuamente tratarem as bestas e vermes que estão à roda do castelo já se tornaram quase semelhantes a eles e, embora de tão rica natureza, capazes de ter sua conversação não menos que com Deus, não há remédio que lhes valha. E pelo contrário, a alma que por sua própria culpa se aparta dessa fonte e lança raízes em outra de águas extremamente negras e fétidas, tudo o quanto produz é só desventura e imundícia. Olha só o que que Santa Teresa fala sobre a questão da graça, né? Afirmava aquela pessoa a qual me referia atrás que dois proveitos havia tirado da graça recebido de Deus. Primeiro, um temor grandíssimo de ofender e, assim, considerando tão terríveis danos, sempre andava suplicando ao Senhor que não a deixasse cair. Segundo, um espelho de humildade. Vendo como nenhuma coisa boa que façamos tira de nós princípio, se não desta fonte em cuja ribeira está plantada a árvore de nossas almas e desse divino sol que as nossas obras dão calor. Então, essa linha é muito importante, né? Como é que nós estamos em relação a esse escrúpulo, né? Não um escrúpulo ruim, mas esse escrúpulo de pecar, né? De cometer um ato que vai ofender ao Senhor. Aqueles que não têm nenhuma humildade, simplesmente não ligam, né? Simplesmente não registram essa situação. E o São Bernardo Claraval vai falar que essas pessoas que não têm, né, nem esse primeiro grau da humildade, que eles estão aí no décimo segundo grau da soberba, que é o costume de pecar, quase que a gente não consegue mais nem orar por essas pessoas, né? A gente tem uma fé de que Deus pode ir lá e resgatar aquela pessoa, mas a gente meio que para de rezar por elas, né? Como Marta, né, que diz, se o Senhor, né, falou com Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela tem fé de que o Senhor tinha poder de ressuscitar, né? Tinha poder de manter o irmão dela vivo, de manter Lázaro vivo, mas ela parou de procurar, ela falou, ele não vem e acabou. Mas é uma fé magna, sabe, que cessa de rezar, porque você vê que a pessoa está fazendo, por suas próprias vontades, as piores atrocidades contra a sua própria alma, né? O primeiro grau da humildade, então, é temer ao Senhor, é cessar de ofender a Deus, que vai coincidir com a primeira morada de Santa Tereza. E você pode conferir as todas moradas, são quantas moradas? São sete moradas? Acho que são sete moradas. As sete moradas do Castelo Interês, são sete mesmo, com os vídeos da Priscila, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo também o canal da Priscila, Desvendando a Fé Católica, eu acho que é esse o nome também. Gente, hoje eu estou, assim, totalmente avoada com os nomes das coisas. que é o primeiro degrau, o primeiro sinal, o primeiro fruto da graça na nossa alma, que é parar de ofender o Senhor mortalmente, né? São Francisco de Sales vai dizer que a gente, quando entra nessa situação, a gente perde totalmente a nossa capacidade de purificação, né? E ele faz o seguinte, livrar-se dos pecados mortais é a primeira purificação. Então, pelo pecado, nós perdemos a graça de Deus. É uma situação desgraçada. Nós desistimos de participar do paraíso, o paraíso que se lasca o paraíso, né? Aceitamos as penas eternas do inferno. Gente, quantas vezes você já escutou uma pessoa falar Eu vou para o inferno mesmo, eu vou morrer mesmo, então vamos aproveitar, né? E você renuncia ao amor eterno de Deus, você vira um inimigo de Deus, certo? Como que eu faço então, Bruna? Como é que eu vou praticar aí o primeiro grau da humildade? Primeiro, você tem que pedir isso a Deus, tá? Não tem como você fazer isso por vontade. Uma menina me procurou uns dias atrás, falando exatamente isso, eu não consigo me arrepender. E eu falei, olha, arrependimento é uma coisa que você pede para Deus, sabe? Você tem consciência que você está fazendo uma coisa errada. Só essa consciência de que você está pecando já é um fruto de graça. E aí você quer um arrependimento, você quer uma compulsão para chorar e se arrepender dos seus pecados. Pede a Deus, esse é o primeiro grau da humildade, sabe? É reconhecer, não só sentimentalmente, aquele remorso, mas uma coisa racional, sabe? Eu estou fazendo uma coisa que eu sei que está errada. E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar os sacramentos, você vai procurar a confissão, você vai fazer um exame de consciência. Vou deixar aqui embaixo um exame de consciência que eu gosto muito também. Um exame de consciência, vai fazer uma confissão geral e vai realmente buscar a santidade. Pelo menos deixar os pecados mortais. É muito difícil, né? Depois que você identifica um pecado mortal e se confessa, você não ter força. Porque na confissão você recebe essa graça, você recebe uma graça sacramentalmente. E isso é eficaz, porque depois disso você vai comungar e você vai procurar, né? Não confessar esses pecados de novo. Ou seja, parar de ofender o Senhor mortalmente. Em Provérbios 9 e 10, as escrituras dizem o seguinte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é aqui que a gente começa. Esse é o primeiro grau da humildade, que é temer ao Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E fique bem ligado no canal, porque logo, logo já vem o segundo grau da humildade. Tá bom? Tchau, tchau.